Então, como é que você vai fazer para criar criativos milionários, já que esses criativos têm de ser mais controlados? É, isso é importante falar. O criativo é analisado de cabo a rabo. Por quê? Porque está no servidor do YouTube, o robô não precisa baixar nada. Está dentro do servidor dele. Então, ele só acessa e destrincha. Ele vai analisar segundo por segundo, frame por frame, ele vai ver tudo que está ali. Tanto o áudio quanto visualmente ali. Então, tipo, o pessoal fala, ah, mas será que ele consegue ouvir o áudio? Consegue. Tanto é que, assim, hoje tem ferramentas que transformam texto em áudio e o contrário também, obviamente, pode ser feito. Se ele faz texto para áudio, ele consegue fazer de áudio para texto, é óbvio. Então, ele sim consegue saber o que você está falando ali. Então, o desafio é você ser curioso, vamos dizer assim. Tipo, como que eu vou explicar isso de uma forma mais didática? Sem você falar, vamos dizer assim, você tem que fazer uma promessa sem dar todas as informações. Você tem que criar uma curiosidade ali e aprofundar minimamente, por exemplo, no problema que a pessoa está. Então, o ideal é não fazer uma promessa logo de cara ali. Mas você falar sobre as dores ali que a pessoa está passando ou ela precisa resolver, muitas vezes já é suficiente. Então, sei lá, se o cara tem dor na coluna e você fala, você que tem dor na coluna há mais de, sei lá, cinco anos e tem acima de 30 anos. Existe um método para você resolver o seu problema na coluna sem cirurgia, sei lá. Poderia ser, só que a palavra cirurgia talvez não dê muito bom aqui porque entra num quesito de saúde e o Google não gosta muito disso. Mas assim, só para você entender o conceito, né? Tipo assim, eu gosto muito desse filtro no começo, né? Tipo, se você tem dor nas costas e tem mais de tantos anos, tem um negócio para você. Então, você já filtra quem você quer para justamente aquela ideia. Não é para todo mundo clicar. Eu quero quem que eu quero que clique. A pessoa que tem dor nas costas tem mais de 30 anos, por exemplo. Entendeu? Isso é um script que daria para usar, né? Tem outro jeito de fazer isso também, mas... Daí a pessoa vai clicar e só na VSL ela vai ver o que é. Exatamente, exatamente. A ideia é abrir um... A gente chama de abrir um looping, né? Tipo, você abre uma ideia de uma coisa, você dá uma pincelada para criar curiosidade, para ela falar, nossa, eu tenho dor nas costas. O que será isso? Esse é o papel do anúncio. É primeiro, filtrar quem você quer e a pessoa se perguntar, o que será que é isso? Será que isso aí é para mim? Será que não é? E aí é isso que tem que fazer o anúncio, porque aí vai dar curiosidade. Ela vai clicar e aí o papel de vender de fato é da VSL, não é do anúncio, né? Então, você não vai fazer uma oferta, você não vai falar que tem um produto, você não vai falar nada disso no anúncio. Como você pode ver, aqui atrás de mim, eu tenho premiações de praticamente todas as plataformas que existem no Brasil. Se você quer entender que estratégia é essa que eu uso para vender todos os dias, se você quer parar de perder tempo, quer parar de ficar pulando de galho em galho, então vem comigo, porque eu acabei de liberar um vídeo de apenas 15 minutos, onde eu te explico detalhadamente que estratégia é essa e como que você pode começar a aplicar ela a partir de hoje para vender qualquer produto que você quiser, totalmente no automático, e ainda sem precisar aparecer, sem precisar produzir conteúdo e sem precisar te falar com ninguém. Então, clica no botão aqui embaixo e vem comigo. e vem comigo. E aí E aí O que é isso?